Estamos aqui no Cate Sesi Limeira, nessa noite maravilhosa, dia de show da Zélia Duncan. Vai rolar por aqui um show gratuito, maravilhoso, pro público limerense também de toda a região, naquela expectativa de público que com certeza tá maravilhosa. E uma coisa eu posso contar pra vocês, bailão da Zélia Duncan vai ser sensacional. E você confere tudo que vai rolar por aqui a partir de agora. E agora a gente tá com a Aline Silva, coordenadora do Cési Limeira, pra mais uma noite maravilhosa, Aline. E essa grande parceria do Cési aí com vários artistas, shows gratuitos e Zélia Duncan hoje. É uma enorme emoção de trazer pra nossa cidade aqui de Limeira um show gratuito, subsidiado pelas indústrias do Brasil. Estamos aqui agora trazendo um show pra mais de 5 mil pessoas, que é assim, um momento importante e histórico pra cidade receber um clássico da música popular brasileira. E gratuito, como você disse. Com toda certeza, minha gente, vai ser sensacional. E eu tô sabendo que vem mais shows por aí nessa empreitada do Cési Limeira? Vem mais dois grandes shows deste porte, mas eu não posso falar quem são os artistas ainda, mas posso dar spoiler. É característico da nossa região, música assim de raiz e tem a ver com grandes sucessos aí passados, mas que estão muito no presente. Isso é maravilhoso! Então você fica aí, ó, com a pulguinha atrás da orelha, querendo saber quem é aqui. Logo mais, a gente conta pra você e bora curtir o show! E a gente tá aqui, pertinho do palco e a galera toda cantando, muito animada, se divertindo no show de Zélia Dunca. E essas aqui, ó, fã de carteirinha! Estão curtindo muito o show? Muito! Maravilhoso! Pra chegar pertinho do palco, fala pra mim, que horas vocês chegaram aqui? Sete horas! E você, tá gostando? Oi? Tá curtindo muito o show? Muito, muito, muito! Ela é massa! Zélia Dunca, um show super especial e eu percebi vocês cantando sem parar. Fantástico! Então bora curtir! E aqui na frente do palco também tem a área de PCDs e ao meu lado está a... Cláudia! A Cláudia! Tá curtindo muito o show, Cláudia? Muito! É muito fã? É, muito, muito! Eu tava vendo que você tava cantando todas aqui! Com certeza, com certeza! Eu gosto bastante! Foi uma grande iniciativa do SESI? Muito! O SESI tá de parabéns! Super, super! Eu estive semana passada na NHDU, hoje aqui na Zélia Duca e semana que vem tem Diogo Nogueira e Rio Claro. Tudo pelo SESI! E você vai ver o Diogo Nogueira também? Com certeza! Tá aqui curtindo, vendo Zélia Duca cantando todas as músicas e também vai curtir todos os shows. Com certeza! Com certeza! Maravilha! E é isso aí! E a gente vai dar mais um giro! E ao meu lado está a Rosiane Rodrigues. Ela é super fã da Zélia Duca e veio curtir o show! Com certeza! Nessa noite muito maravilhosa aqui no SESI! Você veio com a família ou veio sozinha? Vemos com a família, tudo junto! Todo mundo curtindo o show! Todo mundo curtindo o show juntos hoje! Qual é a música preferida da Zélia? Ah, acho que todas, né? Não tem uma especial, todas dela! Eu vi que você estava cantando muito! Bastante! Então bora, a gente vai continuar curtindo por aqui! Zélia Duca está lá no palco e a gente está aqui no meio da galera! E ao meu lado está a Alessandra que estava cantando todas no maior coro! Boa noite, tudo bem? Você gosta de Zélia Duca, pelo jeito? Ah, gosto muito, viu? Que hora você chegou aqui, hein, Alessandra? Não, cheguei às 10 para as 8! É mesmo! Para curtir o show, pegou bem pertinho do palco! Com certeza! Agora, você sendo um fã da Zélia Duca, qual é a música que você mais gosta e a música que você veio para curtir? Catedral! Você gosta mais de Catedral, então? Mais de Catedral! A música que deixou Zélia Duca conhecida nacionalmente foi a Catedral e vai cantar em coro, então! Com certeza! E agora chegou o grande momento que a gente estava esperando para conversar com ela! Atriz, compositora, cantora que arrasou no show dessa noite, Zélia Duca! Ah, que delícia! Prazer! Estou super feliz! Super feliz com tudo que a gente viveu no palco! Mais de 40 anos de carreira, com sucessos emplacados aí em todo o Brasil e a gente adora o público cantando do começo ao fim do show! Que delícia, né? Isso é um presente, uma recompensa por todo o caminho que a gente faz e, assim, eu tenho muito interesse em cantar as coisas que a gente conhece e mostrar outras coisas também, eu estou sempre fazendo coisas novas. E eu acho que a gente conquista as pessoas aos poucos, né? Você, sei lá, tem um estouro, mas aí o caminho é bem mais difícil do que esse estouro, né? Então, quando você fala mais de 40 anos de carreira, eu fico, uau! Sou eu? Ela tá falando de mim! Mas me sinto muito, com muito vigor pra muito mais. Arrasou no show e tem uma curiosidade que você aí que tá assistindo a gente com certeza não sabe. Zélia Duca foi locutora de rádio, Zélia! Nossa, você tá muito bem informada, hein? Eu amo essa sua profissão. Tudo que diz respeito à voz me interessa. Eu amo o rádio. É que hoje em dia tá tudo muito diferente. Mas o rádio é um veículo muito importante pro Brasil, né? Pra divulgação da música brasileira, especialmente nas décadas anteriores aí. E eu acho lindo você se comunicar, as pessoas conhecerem sua voz antes de te conhecer. Comigo aconteceu assim, como cantora. E eu já era cantora quando fui um pouquinho locutora. Adoro, adoro brincar disso. Foi maravilhoso. Agora a gente sabe que você é ativa nas redes sociais e a gente sabe que existe essa segurança e essa intimidade com os fãs, com os seguidores. Isso, com certeza, ajuda também no trabalho do artista. É, eu fiz isso por total intuição, assim, por entender que era importante conversar um pouco. Acho que minha relação com a internet veio de eu achar que a gente precisava conversar por momentos muito difíceis que o Brasil andou passando e continua passando, de desencontros, de muita animosidade. E eu, como uma artista, eu preciso entender pra ter meus cúmplices, né? Pra gente tentar trocar ideia. E isso me deu uma intimidade até certo ponto, né? Porque não é muito da minha geração que tá tão inserida na internet. Mas eu achei um lugar que é confortável pra mim e eu me sinto bem lá. Eu também não sou muito dessa geração, mas eu confesso que sou fã de Zélia Duncan. Sou seguidora. Zélia Duncan, ZD, zóio no zóio. Tô atenta, tô junto. Ah, tu me conheces. Sou, te conheço, te conheço. Agora eu gostaria que você deixasse um recado pra todos os fãs de Limeira, do Brasil e do mundo. Uau! O recado foi dado no palco, é o recado mais importante. Mas procurem se informar das coisas, procurem ouvir música, procurem os artistas. Se você não tá vendo um artista que você gosta muito, procura por ele. Ele tá trabalhando e tá precisando que você o encontre, falou? O mundo parece que tá muito cheio de coisas, mas o mais difícil é escolher. Aprende a escolher que você vai se dar bem. Sucessos, L.A. Que assim seja pra todos nós. Um beijo. Saúde. Música 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 Sem motivo Isso